Estamos juntos com três gigantes da música, do panorama internacional. Eu nunca fui propriamente a música de rock, nunca me considero música de rock. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Todos os carboverdianos ouvem toda a música. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em minha casa eu ouvia Luiz Gonzaga. Música, a música me mantém vivo, seja em qualquer estilo. É um prazer estarmos aqui juntos outra vez nesse coração lusófono. Não há aqui portugueses. Há um olentejano, há um angulano, um brasileiro. É verdade. Se não fosse interculturalidade, não era impossível existir no meu caso. Esse programa que está acontecendo aqui é a herança que Lisboa tem em termos de justamente encontro de culturas desde sempre. O que é o bandolim nem eu sei. Acho que foi o bandolim que me escolheu. Ah, é? Não fui eu. Meu pai tocava bandolim. Fado, Anadia, Puxavante, Alberto, Alfacinha, Franklin Quadras, Três Barros, entre outros. Eu fiquei chocada. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito batia o meu coração... O fado era alguma coisa que estava na emissora nacional, vagamente na televisão, e uma pessoa era do contra e não ligava. Só comecei a descobrir o fado em Lisboa. Na canastra, a caravela, no coração a fragata, na canastra, a caravela, no coração a fragata... Quando eu exerci a profissão de fadista, o fado era mal visto, não é? Agora é património da humanidade. Ficou assim a olhar um para o outro, e um já ia chamar a atenção, outro ia dizer assim, não vamos discutir por meio tom. Ficou assim, não vou discutir por meio tom. Acabamos sempre por sofrer algumas influências dessas culturas diferentes, mas a base da música que nós fazemos é da Guiné-Bissau e as raízes nunca deixam de ser nossas. E eu quis vir para cá porque eu quero ir para a África, porque na realidade a África, a música brasileira é muito africana, quer dizer, está tudo ali. Você quando era criança falava o crioulo quando você entrou para a escola, portanto em casa você falava crioulo. Sim, e até hoje falava crioulo com os meus miúdos e crioulo é a segunda língua de Lisboa. Mãe cabo-verdiana, pai português. Pai português, mas mãe cabo-verdiana, se bem que ela é de raça branca e eu costumo dizer que ela é mais negra que os negros. Não está a lembrar aquele casinho onde eu pude nascer, não está a lembrar que a janelinha para amanhã o sol bater. Há bocado ali no Cabanis estávamos a falar e o Virgílio dizia que a música hoje é só imagem, é mais imagem do que... E estes momentos são raros, não é? São raros a ver assim esta comunhão e a música verdadeira tocada ao vivo, orgânica, uma guitarra de madeira. É cada vez mais raro e cada vez é mais necessário evidenciar. De vez em quando fugimos para irmos ver os delfins quando tocava uma lamena. Há uma grande fusão da música brasileira, da música portuguesa e da música africana e na nossa música. Dizem-lhe a apresentadora deste programa é a Valéria Carvalho. Valéria! Uma coisa é que tu entras no palco e só te aplaudem quando começam a gostar de ti. Outra coisa é que tu ainda não entraste, já te estão a aplaudir porque já te amam. E já te amam porque tu já tiveste a canção. A música era a expressão da personalidade, era a expressão da política, era a expressão daquilo que eles queriam dizer, entendeu? Então não tinha essa questão de influência de outras bandas, não. Era algo deles. A morna carrega essa dimensão do mar. Por isso que eu li uma coisa que dizia assim, a morna é o ter que partir e o querer ficar. As primeiras músicas que eu tentei trotear foi Elis Regina, que era O Paneguinho na Estrada. Uma música chamada Alípio de Freitas, que está no disco chamado Com as Minhas Tamanquinhas, do Zeca, que é um disco que eu particularmente adoro. É uma melodia linda. É uma figura que para mim continua a ser revolucionária. É engraçado que eu ligo muito o Zeca ao Bob Marley. Quando eu tinha 18 anos eu senti que tinha de sair, não só para estudar, mas para viver e conhecer outras realidades, outras nacionalidades. É assim que tem que ser. E eu estava entrando nesse espaço e eu é que tinha que me adaptar àquilo. Hoje eu me sinto completamente em casa. Você saiu da Bahia e foi para a Bahia. Porque Lisboa, no fundo, é a Bahia. Para mim, é a matriz da Bahia. Bossa Nova. Bossa Nova. Muito Marcos Valle, Carlos Lira. Roberto Carlos cantava de Bossa Nova, sabia? Começar a dar valor à nossa cultura e à arte, porque é a única forma de nós conseguirmos ultrapassar as dificuldades que estamos a ter agora. E teve um grande guitarrista que eu adoro. Sou louco por ele. Estudo tudo dele. Eu acho ele, assim, o ícone da música contemporânea. Para mim, é o Mike Stern. E ele vem do Miles e é uma coisa muito louca. Ele pegou o som da guitarra elétrica e criou um híbrido. Mais um Estamos Juntos. Eu espero com vocês aqui, Brasil, África, Portugal. E o Coração é Grande. Para quem mais quiser chegar. Até a próxima. Estamos Juntos. Música